A Farinha da Panela Não sei se você tá entendendo o mistério Mas escute Deus envia um profeta Pra ir até a cidade de Sareta Falando olha Vai até aquela cidade Porque chegando lá Tem uma viúva que vai te sustentar E ele chegando ali Encontra aquela mulher Catando os gravetes de lenha Pra fazer a sua última refeição Mas o profeta, ousado por Deus Pede pra ela fazer primeiro Pra ir Faz primeiro pra mim Faz, faz primeiro pra mim Faz primeiro pra mim Faz, faz primeiro pra mim Faz primeiro pra mim Fala Senhor Faz primeiro Faz primeiro pra mim, faz, faz primeiro pra mim Deus queria mostrar que ele é, que ele pode e que ele faz Quantas vezes aquela mulher foi desprezada, foi humilhada E até mesmo abandonada por ser simplesmente uma pobre viúva Mas a partir do momento em que ela fez primeiro pra o homem de Deus As pessoas iam em sua casa, batiam em sua porta Se aproximava dela e perguntava assim, escute Tem azeite aí, tem azeite aí E ela responde assim, ó Tem, 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 tem azeite aqui 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 É mesmo que eu esteja vendo O profeta entrando na cidade E com ele a providência divina Escute Tem providência de Deus Tem, tem providência de Deus É hoje Tem providência de Deus Tem providência de Deus Tem providência É agora Tem providência de Deus Tem providência de Deus Tem providência de Deus Não sei se você tá entendendo o mistério Mas escute Deus está falando bem a senhora Escute Faz primeiro pra mim Faz primeiro pra mim Faz primeiro Fala, Senhor Faz primeiro pra mim Faz primeiro Deus está falando assim, ó Faz primeiro pra mim E neste momento, Deus me usa como profeta Pra te dizer, a partir de hoje, a partir de hoje Marca bem essa data, marca bem essa hora Marca bem esse dia, escute A farinha da panela não vai acabar O azeite da botija não vai mais faltar A farinha da panela não vai acabar O azeite da botija não vai mais faltar Tem azeite aí, tem azeite aí Vou perguntar pra você, você fala bem assim, ó Tem, tem, tem azeite aqui Tem, tem, tem azeite aqui A farinha da panela não vai acabar O azeite da botija não vai mais faltar A farinha da panela não vai acabar O azeite da botija não vai mais faltar Tem azeite aí, tem azeite Vou perguntar e você fala bem assim, ó Tem, 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 tem azeite aqui Tem, tem, tem azeite aqui Tem providência de Deus, é hoje Tem providência de Deus, é agora Tem providência de Deus Tem providência de Deus Tem providência, profetiza e vai, ó Tem providência de Deus, é agora Tem providência de Deus Tem providência de Deus A farinha da panela não vai acabar O azeite da batija não vai mais Faltar a farinha da panela não vai acabar O azeite da batija não vai mais Faltar a farinha da panela Profetiza aí, vai, profetiza aí Profetiza aí, vai, profetiza A farinha da panela não vai acabar O azeite da batija não vai mais Faltar a farinha da panela não vai acabar O azeite da batija não vai mais Faltar a farinha da panela Profetiza aí, vai, profetiza aí Profetiza, 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 profetiza Profetiza, profetiza aí, vai, profetiza Amém.